Naná, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe no cafezal Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o nenenzinho dormir sossegado Naná, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe no cafezal Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o nenenzinho dormir sossegado Naná, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe no cafezal Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o nenenzinho dormir sossegado